Fala minha gente, beleza pura, esse é Gear City, eu sou coqueiro e aqui estamos no nosso escritório da nossa empresa Coqueral Motors, muito bem, queria agradecer a participação dos nossos inscritos no primeiro episódio da série, em que a gente amarrou um pouco as coisas, para a gente poder começar, já projetamos um pequeno chassi para o nosso modelo compact, ok? Vamos voltar ao departamento de pesquisa, quem quiser um exemplo de compact, por exemplo, atual, da Ford, por exemplo, Focus, Ford Focus, é um compact, nós já colocamos dinheiro no Research, não precisa colocar mais, se estava bom, isso, Focus, apply, ok, aqui está nice, está de boa, Ford Focus, então é um exemplo de compact dos dias de hoje, da Volkswagen, a gente tem o Golf, né? Vamos fazer um motorzinho, para ver se a gente consegue encaixar nesse nosso chassi, vamos fazer um motor em linha, mais barato, tal, 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 vamos fazer um de quatro cilindros, já que é um compacto, ok? Vamos usar Gasolina Uhum Sei Diesel Diesel tem mais força? Não Custos Custos Aqui aumentou nos custos, vamos fazer gasolina a quatro tempos Válvula, sistema de válvulas, nós temos várias válvulas disponíveis também Vamos ver uma válvula assim, está interessante, tamanho, design, custos, os custos delas são altos, essa não tem custo Tamanho, peso, design, Eletrônica, F Eletrônica, F Aham Sei, vamos dar uma olhada nela, rapidamente Não Não L Simples Tá, tá, tá Hum Hum Então aqui é para um carro maior Acho que a gente vai ficar com a válvula F mesmo Válvula T só para, é Mais espaço Mais espaço E Aqui seria um motor de dois tempos, né Não Microcar Aham Hum 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 Os custos Aham Faster movement, válvula Aham Vamos botar essa galera Vamos botar essa Vamos botar essa Sistema de indução Natural, super charge, full charge Uau Temos várias, várias, várias possibilidades Antes não tinha tudo isso Tudo isso Tudo isso é bem novo, né Por isso que eu estou olhando Nas versões antigas não tínhamos todas essas opções 1932 Vamos usar uma opção mais recente, né Super charge Uhum Uhum Variável Coloquem aí nos comentários Se vocês O que vocês acham dessas Desses sistemas de indução todos Eu conheço esse super charger, né E o sistema de aspiração natural Legal Acho que eu vou botar a aspiração natural nesse motor, né Vamos tentar Primeiro lugar, ele vai ter que caber no chassi Ok Ok Já está longo Já está longo A gente vai ter que diminuir Tamanho Vai ter que ter um tamanho mínimo E vai ter que ser pequeno Agora ele coube Ok Largura A gente pode... Na largura ele está dando, né Na largura ele está dando bem, 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 bem Se a gente botar ele transverso Na transversal ele cabe melhor, hein Incrível Coube Vamos reduzir um pouco o peso Para que o carro tenha performance, né Falando em performance Vamos ver a performance As revoluções por minuto Aumentar um pouquinho Para ser um pouquinho esportivo de nada Torque deixa assim Economia aumentar um pouquinho Porque é um carro da cidade, né Tipo, gasolina, válvula Já vimos tudo isso Tecnologia Qualidade Qualidade Do motor Ele está meio sem potência ainda, né Tem que resolver isso Melhorar um pouco a qualidade Vai melhorar Um pouco a potência, talvez Tecnologia Aumentar um pouco a tecnologia Estou aumentando o custo, na verdade, né Motor pequeno, custoso Técnica de manufatura Vamos aproveitar que a gente está em um lugar Que exige Que tem bons bons Trabalhadores, né Para a gente Justamente usá-los, né Tem um motor de qualidade bem alta Não sei se isso vai ser interessante Foco do design Performance A gente melhora um pouquinho os cavalos dele Tem 50 cavalos de potência 49, para falar a verdade Aumenta um pouco a economia Diminui o torque Duração do motor Quase mil dólares a unidade, né Não Não, aqui deixa normal Quatro mil Quatro milhões o projeto Esse carro pode ficar caro Uhum Bom Onde a gente poderia Melhorar nosso motor Aqui ainda faz mais Fica mais custoso Mas diminui o peso dele, né Aqui também Diminui o peso Não diminui a potência Mas aumenta o custo dele 58 quilos Está bem leve o motor, na verdade, né Se a gente tirar do transversal Tentar aumentar um pouquinho Muito longo Um pouquinho Muito longo Transversal Muito longo para cá Tá, entendi Não tem muito para onde correr não Ele é meio que Para os dois lados Né Economia é bom Vamos baixar um pouquinho Precisa ser tanta também Quantos litros ele está fazendo? Doze quilômetros por litro Está interessante já Já está interessante Coloca aí nos comentários Se é uma marca interessante Doze quilômetros por litro Não dá para a gente aumentar mais Bom Ficamos com 48 cavalos Então vamos aumentar o RPM 55 56 60 cavalos 1.300 1.300 Está o custo do motor 5.900 6.000 Vamos baixar o torque um pouco Pede um pouco de cavalo Pede um pouco de cavalo Vamos deixar assim 1.200 está o custo Do 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 motor Em O rating Não está tão bom Durabilidade Está bom Ele está bem liso Está legal Bom galera Vamos testar Build Vamos chamar como Como é que a gente pode chamar Nosso modelo Nosso motor É Compact 1 Compact 1 Compact 1 Pronto Compact Mot 1 Ok Coloque aí Dicas Sugestões Para nomes De motores Ficaria muito feliz Com as sugestões Dos senhores Então nós projetamos Um motor Para o nosso Para o nosso Veículo Vamos ver O que nós já temos Chassi Vai ficar pronto Em 11 meses Motor Vai ficar pronto Em 12 meses 1.800 cilindradas Para quem gosta Dos detalhes Daqui a pouco a gente vai ver todos os detalhes Mas a gente vai ter que fazer uma caixa de marcha E projetar o veículo Se próprio É o veículo ele mesmo Bom Está de boa Está nice Vamos acertar alguns detalhes da empresa Recursos humanos Fábricas Bom, por enquanto a gente não tem fábrica Pesquisa Sim Temos alguns funcionários já no chassi No motor Né Não Não temos na verdade Nós podemos botar até 150 funcionários Mas acho que eles vão entrar Acho que eles vão ser contratados Né De qualquer maneira a gente pode contratar alguns funcionários para Para o time de Hustlers Eu queria saber o salário deles Né Bom, vamos Vamos ver uma média Número de empregados Vamos botar um salário de 75 Vamos pegar 5 empregados Vamos pegar 5 empregados O salário Acho que o salário está muito alto Não sei Depois eu vou ver esse dado Com um pouquinho mais de calma 5 empregados De qualquer forma De qualquer forma a gente está conseguindo contratar com esse salário Né Poderíamos tentar Um pouco mais barato Veículo Vou botar 7 Só de onda 7 7 5 Ok Pegamos alguns funcionários Para colocar na pesquisa Daqui a pouco a gente vai fazer a mesma coisa com a fábrica Administração Recursos Humanos Aham 478 É o salário Nós temos 12 empregados Aqui que eu queria ver essa média Mas bom Vamos ver se para frente Isso vai ficar assim Ok Vamos para o nosso departamento de pesquisa Vamos fazer a caixa de marcha também Manual 4 velocidades Nada disso Overdrive Não Ok Senão vai encarecer a nossa marcha Especificações Tecnologia Design Sumário A gente não precisa ver Tá Torque Bom Aqui Top Speed Vamos botar mais para a economia de combustível E mais para a top speed do que para a torque Vamos deixar ela aqui assim Aqui deixando na boa Dá um pouquinho mais de força para ela né Talvez Não precisa né Não precisa Não precisa Qualidade do material Bom Podemos deixar assim Técnicas de manufatura Vamos inserir um pouco Encarece o nosso produto Mas Aumenta o tempo de fabricação Mas A gente está investindo em carros de qualidade né Bom Esse pelo menos é o meu plano Não sei se a gente vai dar certo Vai dar certo 300 mil Conforto Conforto Está precisando de conforto Melhorar a performance um pouquinho Melhorar o consumo de combustível E o conforto Bastante conforto Bastante conforto Pronto Aqui Está de boa Aqui está de boa Descobre Conforto Pode ser aqui assim Está ótimo Build Vamos botar C M Caixa de marcha 1 Então agora a gente vai poder passar o primeiro mês, com alegria, se eu não me engano é aqui, vamos passar um mês, ok, temos 16 milhões, temos algumas mensagens, vamos abrir, Compact Van, nós podemos desenhar agora, dois tipos de Compact Van, ok, a ideia de uma nova suspensão, o Torchon, foi desenvolvida pelos nossos engenheiros e tal, no futuro próximo eles vão usar, a ideia de uma nova transmissão chamada DCT, foi desenvolvida pelos engenheiros também no futuro, um conceito a gente vai poder usar também, novo tipo de carro, Compact Van, ok, perfeito, perfeito, delete all, vamos dar mais uma olhada no nosso research, por enquanto olha o que a gente está fazendo, né, View, chassi, 10 meses, motor, 11 meses, caixa de marcha, 10 meses, então a gente tem mais ou menos isso, Escritório, Vamos dar uma volta no mundo, a gente poderia fazer a nossa fábrica em outro lugar, né, mas, Sei como é que funciona muito bem isso ao mesmo tempo, mas bom, vamos fazer na Suíça, que foi a nossa ideia inicial, Factory, Quanto tempo ela ficaria pronta? Nós temos um prazo de 11 meses, um ano mais ou menos, né, nós estamos em, Nós estamos em, Dia 2 de janeiro, é isso? Não, no dia 1º de fevereiro, é isso, tá, Tá, aqui vai ficar no mesmo ano, tá, mas a, uma linha eu não queria, eu queria pelo menos, Quanto custa? Queria 3 linhas, 2 linhas, se a gente melhorar a tecnologia, 300 carros, irmão, vamos botar com menos tecnologia, um pouco, 3 linhas, 500 unidades, 4 milhões, Não vai nos arruinar, 2 linhas, não quero, eu quero 3, Assim, Overall, Uma estrelinha, 6 milhões, Nós temos 16, Build, Vai ficar pronta, No mês, 8, Se a gente fizer assim, 4 linhas, 8 milhões, Não, Dá pra, Dá pra gente, Upgradear no futuro, Vamos fazer 3 linhas, Tá, Ok, Bom, Dá pra gente, Esperar um pouquinho mais, Pra construir, Mas é besteira, A gente vai economizar, Pouca coisa por mês, Os custos mensais delas, Estão um pouco altos, Estão achando um pouco altos, Pro início, 78 mil, 3 linhas, É, Vamos fazer assim, 3 linhas, 76 mil, 76 mil, Build, Effect, E, Pronto, Nós já, Fizemos, Avançamos bastante, Coisa, Não, Não é na música, Vamos passar, Mais um mês, Temos mais novidades, Nós podemos usar uma nova tecnologia, Double wishbone, É, É uma boa notícia, É, E não, Porque a gente já projetou um chassi, Né, Colocar uma double wishbone na frente, Essa nova suspensão, Seria muito interessante pra nós, Faria o carro, Bem mais confortável, É, Não sei, Vai atrasar em, Talvez, 11 meses o projeto, Não sei, Coloquem aí nos comentários, O que vocês acham dessa nova possibilidade, Quais seriam os novos rumos da empresa, Né, Não sei, A gente tá projetando um carro, Mas bom, Talvez vamos fazer um novo chassi, Pro outro carro já, Pro outro modelo, Temos vários modelos, Conor, Por favor, Coloquem aí nos comentários, A seção de comentários, É pra isso mesmo, Valeu minha gente, Um beijo, Um abraço, E até a próxima, Fui, E até a próxima,